Mudando de conversa, onde foi que ficou? Aquela velha amizade Aquele papo furado Todo fim de noite Num bar do Leblon Meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chope gelado, confissões à peça Meu Deus, quem diria Que isso ia se acabar E acabava em samba Que é a melhor maneira de se conversar Alô pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Mudando de conversa E é com muita alegria Que a gente está aqui com a audiência de vocês Muito obrigado E esse programa tem o propósito De trazer compositores Da música popular brasileira Desde o início do século XX Para a gente conhecer um pouco Da história da música E daquelas pessoas que fizeram a música Então estou aqui com o meu amigo Grande amigo Vani Hoffman César Dieter Isso Tudo na Santa Paz Tudo na Santa Paz Um bom dia também Um abraço aí para os nossos Telespectadores Como o programa vai ao ar em vários momentos Então vai um bom dia Vai uma boa tarde Vai uma boa noite Vai uma boa madrugada Porque nós queremos mais Aqui Tenho várias oportunidades De ficar com a gente Esse é o nosso objetivo Sim E como tu falou Trazendo sempre A nossa música A história E aquela coisa Que é um dos objetivos nossos Que é valorizar O nosso compositor também Porque normalmente Se fala muito assim Poxa que legal Aquela música Da Elis Regina E realmente Ela pegava as músicas Transformável Grande intérprete Mas que legal A música da Betânia Que legal A música do Nelson Gonçalves Mas quem é que fez as músicas Daqui a pouco Era o João Bosco Daqui a pouco Era o próprio Elivelto Martins Que hoje é o nosso foco Então A gente quer valorizar Todo mundo O intérprete Mas nós não podemos esquecer Do cara Que teve A inspiração Que trouxe Os versos Que trouxe Certo Isso E dizendo para o nosso público Lembrando para quem já É um telespectador Assido do programa Que a gente tem já Um público já assim Que é fiel Que faz contato com a gente No nosso programa Além de trazer a informação A história da música popular A gente canta também Algumas canções E trazemos juntos Sempre um tocadisco em vinil Para mostrar As gravações originais Até a gente trouxe Nosso programa A primeira gravação No Brasil Que foi em 1902 1902 Já rodamos aqui Rodamos no programa Rodamos o primeiro samba Gravado no Brasil Em vinil 1917 1917 Então a gente traz Essas relíquias históricas Em vinil Para mostrar Realmente a história E a sonoridade A gravação Por exemplo De uma música De mais de 100 anos atrás Que foi gravada já no Brasil Sim Em 1902 E o interessante É o seguinte Que nós estamos Tendo a oportunidade De trazer gravações originais Pegamos pelo telefone E a gravação Que foi feita na época 1917 Claro que a gente traz Uma réplica Mas uma réplica Trazendo a gravação original E a gente consegue até Ouvir o seguinte Às vezes Alguns ruídos Às vezes A qualidade Não é Como de uma gravação recente Mas tem outras Que surpreendem Pela qualidade da gravação Então a gente Quer trazer Essa história E aquilo que nós comentamos Sempre É um privilégio Conseguir pegar Essas músicas Tão antigas Conhecer a nossa história Então o que nós queremos Na verdade Além de vir aqui curtir Porque para nós É um momento de prazer Estarmos aqui É conseguir dividir Com o nosso público Com a nossa comunidade Digamos assim Para ter acesso A todas essas maravilhas Que aconteceram E que estão acontecendo E que a gente tem Através aqui Da Vale TV Oportunidade de trazer Para o nosso telespectador É E uma coisa também Para se comentar Sobre o tocar disco Sobre o disco Que ele Foi criado Antes do rádio Antes do rádio O pessoal Estava preocupado Em gravar as músicas Então Foi inventado o tocar disco Então Começou a produção Claro De discos Ainda Uma escala Não muito grande Comercialmente E Logo após Vem o advento do rádio Então Que é onde foi Então estourou Foi A música assim Começou a tomar Um caráter nacional De divulgação E daí o pessoal Inclusive Chama que foi A época de ouro Tanto do rádio Quanto da música Popular brasileira Onde apareceram Assim Desde Senhor Noel Rosa Passando por Ataúfo Passando por Ali Barroso E tantos outros Cartola Cartola Peixinguinha Se nós formos citar Vamos ficar aqui Fazendo Tem que trazer uma lista Para citar todos Mas é onde Esses grandes Mágicos Eu poderia dizer assim Da nossa Música popular Brasileira Cresceu E cresceram os gêneros O Baião Do nosso Gonzagão Enfim Foi nesse momento Que apareceu Realmente a oportunidade Da nossa música Ser difundida E hoje A gente está trazendo Aqui um compositor Foi muito famoso Em sua época Que é o Erivelto Martins Um compositor muito importante Para a nossa música Com certeza A gente sabe Que a música Popular brasileira Está aí hoje Mas teve Seus antecessores Aquele pessoal Que trabalhou na construção Dessa música Já fazia música Desde o final Do século XIX Aqui no Brasil Com as modinhas Com as modinhas Entrando no século XX E Erivelto Martins Foi um desses Compositores Então muito importante Para a nossa música Popular Brasileira E que teve ali Sua importância Assim A sua Seu auge ali Nos anos 40 50 60 70 Foi durante décadas Fazendo lindas músicas Gravadas por importantes cantores E que músicas Que permanecem até hoje Como uma música Que nós trouxemos Sim E o Erivelto Interessante Ele nasceu Acho que é um distrito Do Rio de Janeiro Vassouras E ele nasceu lá Em 1912 Então realmente Ele pegou Essa fase Que nós estamos falando Erivelto Martins Também passou Por essa fase E interessante Quando nós citamos Assim O início E a inspiração Muitas vezes Das crianças Muitos deles Se tornaram músicos Porque viram pai E o Erivelto Martins O pai dele Era ferroviário E volta e meia O pai dele Mudava de local Mas o pai dele Era um amador Mas gostava muito De música De teatro Gostava de tudo Sim Mas Bani A conversa está boa Mas mudando de conversa Mudando de conversa Mudando de conversa Vamos Tocar uma música Então que a gente trouxe aqui Do Muito famosa De Alberto Martins Sim, sim A única coisa que eu vou dizer Dessa música Então assim Que realmente É um clássico Que essa música O Erivelto Ele tinha um grande parceiro Que era parceiro De Pixinguinha também Eles são da mesma época Que é o nosso amigo Que era o flautista Que tocava O Benedito Lacerda Daí o Erivelto Martins Mostrava com ele Até compunha com ele Fez um clássico Que é sucesso até hoje Que é gravado Inclusive por grupos de rock Recentemente Essa música dele Mostrou pro Benedito Lacerda Ele Pois é, cara Eu acho que tu vai fazer Muito sucesso Na igreja Com essa música Ave Maria do Morro Ave Maria do Morro Diago Maria do Morro Um grande sucesso Do Cacioneiro Popular Brasileiro Que a gente vai trazer aqui Uma música então De Erivelto Martins Barracão De zinco Sem telhado Sem pintura Lá no Morro Já vive E o Morro inteiro No fim do dia Barracão 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 De zinco Sem telhado Sem pintura Barracão Lá no Morro Lá no Morro Lá no Morro Barracão Barracão É Bangalô Lá não existe Felicidade Felicidade Lá no Morro Lá no Morro uma prece, ave Maria, ave Maria, ave. E quando o morro escurece, me leva a Deus uma prece, ave Maria. E quando o morro escurece, me leva a Deus uma prece, ave Maria. Ave Maria do Morro, grande sucesso de Erivelto Martins. E a música que ficou consagrada, inserida no nosso cancioneiro popular brasileiro, gravada por, como tu falaste antes, por muita gente no exterior. A banda Scorpions, inclusive, né? E quando eu vi uma banda de rock, eu pensei, puxa vida, realmente... Até onde a música atingiu, até onde a música chegou, né? E o interessante é o seguinte, que ela fez sucesso com o Trio de Ouro, né? Ah, sim. É, assim, quando ele começou com música, né? Ele, realmente, quando ele tinha 18 anos, ele estava com o pai dele em São Paulo. Ele foi para o Rio de Janeiro, ele achou que tinha um melhor local para ele. O irmão dele já estava lá, né? E o irmão dele tinha o barbearia, e ele, nos sábados, então, ia fazer barba, barbar, uns troco, para ter comida durante a semana. Até que um cidadão, convidou ele para subir o morro de São Carlos, né? E lá ele conheceu o J.B. Carvalho. Ah, e ele foi para esse morro para ser gerente da barbearia, né? Isso. E ele disse para o cara, eu vou, mas eu quero umas folguinhas porque eu sou artista. Sim, sim. Não tinha nome ainda, né? E daí ali ele fez o primeiro duo, o branco... Preto e branco. Preto e branco, né? Fez o duo com o parceiro dele, que até o parceiro dele era o Francisco Sena, mas em seguida, em 1935, faleceu e daí foi apresentado para ele o Nilo Chagas, porque até um período ele começou a... Quando o Sena faleceu, ele trabalhou um pouco meio que solo, conheceu a Dalva de Oliveira, fizeram alguma coisa em parceria, mas daí ele conheceu o Nilo Chagas e criou outro... Duplo, outro duo. E daí eles foram se apresentar na Marique Veiga. E daí o apresentador viu... E eles se apresentavam dessa forma. O duo, preto e branco, e Dalva de Oliveira. Eles foram lá e se apresentaram na rádio, naquele tempo tinha muito programa de auditório na rádio, e o cara gostou tanto que dizia, não, isso aí é um trio de ouro. Ah, sim, esse caso eu sei, até a imprensa divulgou no dia seguinte, né, essa situação então, que estava lá o preto e branco, a Dalva de Oliveira, mas que na realidade era um trio de ouro. Era um trio de ouro. Aquele nome, né, então bateu, eles gostaram, e a partir de então, né, adotaram esse nome artístico. Sim. Foi um grupo importante para a música popular brasileira. Sim, foi durante... Na época de ouro da rádio. Isso, longo tempo, né, e ficaram, ele acabou casando com a Dalva de Oliveira. Eles tiveram um filho que foi um grande intérprete também da nossa música, que é o Peri Ribeiro. Isso. Que foi falecido há pouco tempo também, mas que fez muito sucesso também o Peri Ribeiro. Sem querer te interromper, mudando de conversa. Mudando de conversa. Quando a gente conversa, vamos botar um, para rodar no vinil, uma música de Arivello Martins, e a gente continua conversando, mas para o público já conhecia um pouco do trabalho dele. Sim. E, inclusive, essa música tem parceria com o Grande Otelo. Ah, um dos grandes artistas brasileiros. Isso, e daí nós vamos explicar o porquê dessa música. Então, vamos botar, rodar, então, a nossa Praça 11. Praça 11. Enquanto isso, eu vou lendo a ficha técnica aqui da música, né, Praça 11. Música, então, composta por Erivelto Martins e Grande Otelo. Grande Otelo, que foi um grande ator brasileiro do cinema. Depois da televisão. Era um artista completo, né, nos anos 70, teve um auge muito grande. Então, essa música está cantada com... Sendo cantada por Castro Barbosa e o Trio de Ouro, que era, então, formada pela Dalva de Oliveira, como a gente falou, né, e a dupla Pinto e Brurango. Acompanhamento de Benedito Lacerda e seu regional. Gente, isso aqui é uma gravação de 1941, né, um disco em vinil. De 1941, pra gente ver um pouco essa relíquia histórica, né, que a gente trouxe, né. Claro que a gente vê que assim a qualidade não é a qualidade de hoje em dia, mas... Já pra época, né, 1941, nós estamos falando aí de... Imagina. De 80, de 80 anos, de 81 anos, né. Imagina. E estamos ouvindo bem, sabe, tranquilo. Uma gravação de 81 anos atrás. E legal é a história dessa música. Que querem acabar com a Praça 11. Na verdade, o que que o governo queria? O Rio de Janeiro crescendo. E eles queriam passar uma avenida ali pela Praça 11, né. E daí o grande hotelo levou um susto, né. Mas sabemos que vai desaparecer a Praça 11. É a Praça 11 que foi referência de muitos sambistas que moravam no entorno, né. A Tia Seata, lá no início do século XX, né. Sim, muitos imigrantes ficavam por ali e sambistas, escolas de samba se reuniam, porque era uma praça muito grande. Isso, acho que se não pertencia, era muito próximo ao Estácio, né. Sim, então, estava tudo muito próximo. É que é um perfeito de sambistas. E, então, o grande hotelo pensou, poxa, vou ter que fazer um protesto, né. Só que ele veio com uma carta, né. E daí o Erivelto Martins até disse, não quis dar muita importância, mas tem que ser algo curtinho e tal. Mas daí pegou, deu uma ajeitada na letra e virou um sucesso. Até hoje se ouve. Até essa música, ela ganhou um festival de músicas carnavalescas. Que foi feito pelo Distrito Federal em 1942. Essa música venceu um concurso de marchas carnavalescas. Carnavalescas. Então, como a gente está com o disco aqui, eu quero mostrar o Erivelto Martins aqui na capa do disco. É uma foto antiga também, aqui dos anos 60. Erivelto Martins, então, aqui na foto, lá nos anos 60. Para a gente conhecer um pouco da fisionomia dele. Ele que foi casado, então, com o Dalmo de Oliveira, que foi um dos maiores cantores do Brasil. Sim. Sendo eleita a rainha do rádio na década de 50. Sim, fez muito sucesso com... Então, parceira... Tio de Ouro e ela depois... Esposa e parceira nas músicas. Nas músicas, né? E depois, inclusive, depois de um tempo, eles foram, foram, um bom período casados, mas acabaram separando também, né? Sim, sim. Então, aí ouvimos Praça 11. Praça 11. Música de Erivelto Martins, uma gravação de 1941. E essa é a proposta do programa, gente. Trazer essas gravações antigas, né? Então, veja bem, muita gente, seu pai não tinha nascido aí, né? Às vezes, nem seus avós tinham nascido já, mas, assim, músicas lá, a gente traz aqui de 1920, 1930, 1940, pra mostrar, assim, essa evolução da música popular brasileira e o trabalho que se fazia naqueles tempos. Já se fazia música de boa qualidade, né? Nessas décadas, né? E, mas mudando de conversa, vamos trazer mais música, né? Para o nosso pessoal aqui. Vamos, vamos. Uma música... Inclusive, até pra mostrar, assim, ele fez esse belo samba. Sim, sim. Mas ele era muito versátil. Ele fez Ave Maria no Morro, ele fez samba, fez outros, então ele tinha uma versatilidade muito grande. E ele teve muito sucesso, assim, naquela década de 40, onde ele tinha, assim, grandes intérpretes, tipo o Francisco Alves, gravou muita coisa dele naquele período. Depois, aqui, por 1952, muitos sucessos deles foram regravados. Nelson Gonçalves, por exemplo, gravou Caminhemos, Atiraste Uma Pedra, Pensando Em Ti, Cabelos Brancos, Segredo. Certo. Então, sucesso de nós. Vamos mostrar mais um, né? Mas, assim, o nosso programa está, assim, já quase indo para o final. E daria, Vânia, minha sugestão aqui para a gente cantar-se duas músicas. Pois, olha. Para mostrar, assim, o trabalho do Elivaldo Martins, cantaremos duas músicas para o público conhecer, então, essa versatilidade. Ele que também foi um dos pioneiros do samba-canção, né? Se filmou muito no samba-canção. Sim. E aqui a gente traz um samba-canção que é Cabelos Brancos. Cabelos Brancos. Inclusive, só para aproveitar o final do programa, Cabelos Brancos, e talvez não dê para mostrar Segredo, que é uma gravação da Tava de Oliveira, onde, assim, a gente percebia que o relacionamento deles ia para o fim e eles ficavam trocando mensagens através de músicas. Cabelos Brancos, eu acho que é uma delas. Então, vamos lá. Não falem desta mulher perto de mim Não falem pra não lembrar minha dor Já fui moço, já gozei a mocidade Se me lembro dela, me dá saudade Por ela, viva os trancos e barrancos Respeite ao menos os meus cabelos brancos Ninguém viveu a vida que eu vivi Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As lágrimas sentindo. As lágrimas sentidas, os meus sorrisos francos Refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos E agora, em homenagem ao meu fim Não falem desta mulher perto de mim Não falem desta mulher perto de mim Não falem desta mulher perto de mim Não falem pra não lembrar minha dor Já fui moço, já gozei a mocidade Se me lembro dela Me dá saudade por ela, viva os trancos e barranco Respeite ao menos os meus cabelos brancos Ninguém viveu a vida que eu sofri Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As lágrimas sentidas, os meus sorrisos francos Refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos E agora, em homenagem ao meu fim Não falem desta mulher perto de mim E agora, em homenagem ao meu fim Não falem desta mulher perto de mim Isso tá aí. Cabelos brancos, né? Um belo recado. E o programa, como eu falei, indo pro final Vamos aproveitar então e mostrar mais uma música Vamos Uma música de época, né? Música antiga dele Sim, de 1957 Isso, isso Outra composição da época, né? Exatamente, né? E costumes da época, né? Então, assim... Essa música foi feita nessa época de Amélia, que era a mulher de verdade, né? Já era... As entras tinham outra conotação Sim, sim Amélia, que fez grande sucesso Outra, inclusive, Emília 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 Inclusive com versos de Mário Lago Que foi um grande compositor Foi um grande ator Né? Então, Emília, Amélia Com versos de Mário Lago E a Tau Falves Foi outro grande sambista, né? E agora nós temos então Gerivelto Martins Negamanhosa Isso Inclusive... Mostrando a história, né? Isso Falando de letras, né? Como o próprio Lupicino fez na época também aquela música Que hoje em dia já não nos faria letras como essa, né? De dia me lava a roupa De noite me lava a boca Mas faz parte da nossa história, né? Até porque hoje tem... Trazer uma... Porque hoje já tem máquina de lavar, né? Isso aí Então tá Vamos nos despedir do programa de hoje Cantando Cantando Sucesso de Gerivelto Martins, né? Que o Zeca Pagodinho gravou recentemente A Zélia Dunca E a Zélia Dunca acabou de gravar também Então é uma música... Que está no auge, né? Está no auge Vamos lá Levanta, levanta, nega Banhosa, deixa de ser preguiçosa Vai procurar o que fazer Nega, deixa de fita Prepara minha marmita Levanta, nega, vai te virar Levanta, levanta, nega Levanta, nega, manhosa Deixa de ser preguiçosa Vai procurar o que fazer Nega, deixa de fita Prepara minha marmita Levanta, nega, vai te virar Deixei embaixo do rádio Uma nota de 50 Vai à feira, joga no bicho Vê se te aguenta Economiza Olha o dia de amanhã Eu preciso do troco Domingo tem jogo no Maracanã Lá 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 l Negra, manhosa, deixa de ser, preguiçosa, vai procurar o que fazer. Negra, deixa de fita, prepara minha marmita, levanta, negra, vai te virar. Deixei embaixo do rádio uma nota de 50, vai à feira jogar no bicho, vê se te aguenta. Negra, economiza, olha o dia de amanhã, eu preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã. Bate bola, eu sou um fã. Beleza. Tu vê, a versatilidade de Elifelto Martins. Isso. Então, pessoal, até mais, continue com a programação aqui da nossa Vale TV e nos vemos no próximo programa. Isso aí, César. Eu acho que valeu, muito obrigado pela audiência. Desejamos, assim, tudo de especial, tudo de melhor para nós todos, né? Que seguimos adiante com muita felicidade, com muita música. Até mais. Até mais. Mudando de conversa, onde foi que ficou? Aquela velha amizade Aquele papo furado Todo fim de noite Num bar do Leblon Meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chope gelado Confissões à peça Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar E acabava em samba Que é a bela maneira de se conversar Aquele que está se amado Eu? Obrigado.